The Rock é uma das pessoas mais famosas do mundo, todo mundo já assistiu um filme que ele participa e na verdade ele é a sexta pessoa mais seguida do Instagram. Eu sabia que ele era famoso, mas não tanto assim. Mas por qual motivo que um ator que todo mundo gosta simplesmente em vez de ganhar seguidores igual todos os meses anteriores? Na verdade ele sempre ganhava milhões. Agora todo mundo parece que decidiu que não gostam mais dele e tão parando de seguir o cara. Ele é tão falso em quase tudo que ele faz, é como se ele não tivesse opinião própria. Sempre fico cético quando as pessoas agem de maneira excessivamente gentil o tempo todo. Eles geralmente exercem seu peso nos bastidores. Bom, hoje a gente vai entender o cancelamento do The Rock. Se vocês estão se perguntando por que eu tô vestindo o tubarão é porque hoje a gente vai nadar em águas impróprias pra peixinhos e pra isso a gente precisa da Surfshark VPN que tá patrocinando esse vídeo. Se tu tá cansado de não ter segurança mexendo na internet e também quer assistir aquela partida de futebol, alguma série e filme que ainda não chegou no Brasil, o VPN é realmente essencial. O tubarão também te protege de vírus e escaneia todo o oceano que é o teu computador atrás de ameaças que podem te prejudicar. Eles também tem algo que é super interessante que é o Clean Web que tu pode usar o navegador da melhor forma possível que é sem um monte de pop-up e anúncio aparecendo toda hora. Digamos que tu tá usando o Surfshark e não gostou primeiro que isso aí, provavelmente não vai acontecer, mas nos primeiros 30 dias tu pode pedir o teu dinheiro de volta. E olha só isso aqui, usando meu código SURFITOPIA vocês ganham 4 meses extra. O melhor VPN pelo valor de 1 café por mês, cara, não cai no bait, vira um tubarão e vem pra Surfshark. Link na descrição e comentário fixado. Tem muitos atores que simplesmente não tem redes sociais e isso é uma escolha bem interessante, já que naturalmente eles vão perder uma renda que pode ser bem significativa. Porque muitos atores enquanto não tão fazendo filmes ali e tudo mais, eles podem muito bem trabalhar como influenciadores querendo ou não. E fazer públicos pra empresas, sabe, serem mais vistos. Um ator que eu gosto bastante que não tem Instagram, por exemplo, é o David Tennant. Na verdade eu entendo completamente ele, imagina sua paz e não tem nenhuma rede social, sabe, ninguém meio que tá incomodando. O The Rock então, pessoal, ele ganhava cerca de 5 milhões de seguidores por mês. O que é muita coisa na verdade. Mês passado agora ele perdeu mais de 200 mil seguidores e esse mês continua perdendo. Somando chega a quase 500 mil seguidores. Só que acontece que não é só tipo, ah, ele perdeu só 200 mil. Não, significa que também ele não ganhou. Ou seja, se ele ganha 5 milhões de seguidores por todo mês e perdeu 200 mil, certamente significa que ele perdeu mais de 5 milhões de seguidores. E o que tá acontecendo é bem curioso, na verdade tem várias polêmicas que tão cercando o cara e que fazem as pessoas não gostarem muito dele. O The Rock interpretou um personagem durante toda a sua vida. Eu acho que o Danny Johnson, que é o nome dele, né, pessoal, nem sabe quem é o Danny Johnson. Ele é um produto, simplesmente uma mercadoria. Esse é só um dos comentários que tão fazendo por aí. Um dos motivos, por exemplo, são as publis que ele faz. Que de vez em quando parece que são um pouquinho enganativas e também tem muito em excesso. Em 2017, ele postou essa publi aqui, falando que pela primeira vez ele foi no In In Out. Sei lá, eu não sei como é que fala isso, mas aparentemente é uma marca da Fast Food americana. Beleza, foi a primeira vez que ele foi nesse lugar, então ele tirou uma foto, fez uma publizinha, tranquilo. Só que daí do nada, em 2022, ele postou esse vídeo aqui. Olha que engraçado, porque pela segunda vez, era a primeira vez que ele tava comendo no mesmo lugar pra fazer uma publi. E eu acho que isso é meio engraçado, porque fica meio que na cara, sabe, que é meio forçado. Entretanto, não satisfeito em 2023, mais uma vez, ele falou que de novo era a primeira vez que ele tava comendo no mesmo lugar. E o louco é que, tipo, isso não era uma piada, sabe, realmente ele fez isso meio que pras pessoas engajarem. Tipo, ah, se ele foi pela primeira vez, eu também vou ir agora. E depois ele editou a publicação e colocou, minha primeira vez comendo esse hambúrguer, novamente. E também agradeceu os fãs ali por lembrarem, sabe, que anos atrás ele já tinha comido. E que ele tinha esquecido, quer dizer então que a marca aí que tu tá divulgando, cara, é uma marca esquecível. Porque tu comeu duas vezes e esqueceu, não é possível. Mas o problema, sabe, gente, obviamente não é isso, mas a sequência, o padrão de mentiras. Tem várias publis que é exatamente desse jeito, sabe, coisas estranhas que ele tá envolvido. Vocês podem ter assistido, por exemplo, isso aqui é bem louco, cara, mas o filme do Adão Negro. E, sabe, eu assisti a um filme maneirinho, assim, pra te ver ali, cara, não vai mudar muito a tua vida, mas é engraçadinho, legal, sei lá. Acontece que não vai ter um Adão Negro 2, porque o filme não foi um grande sucesso de bilheteria, assim. E, na verdade, todo mundo antes sabe, tava até mesmo comentando sobre isso, que o filme, infelizmente, tava sendo um fracasso. E a data é mesmo um prejuízo de 100 milhões de dólares, que é realmente muita coisa. Acontece que, do nada, o portal da notícia super famoso, o pessoal Deadline, publicou que, na verdade, o filme não iria perder dinheiro diferente do que todo mundo tava falando. E sim, teria bastante lucro de 52 milhões a 72 milhões de dólares. É aquilo, né, se o Deadline tá falando, deve ser verdade mesmo. Então, o The Rock também postou no Twitter, meio que confirmando a notícia, sabe, e ficando super feliz. Falando que, então, eles iriam fazer uma franquia, sabe, que já iam gravar o Adão Negro 2. E, no começo, a gente pensa que é um tweet bem normal, né, cara, só ele comemorando que, nossa, o trabalho dele ali realmente foi muito bem. E, na verdade, vai até mesmo ter continuidade. Só que, aí que tá, cara, descobriram que, na verdade, quem mandou a tal informação ali, que o filme realmente ia lucrar e não perder dinheiro pro Deadline. Quem mandou a informação não foi, sei lá, algum executivo do filme ou alguém que tá lidando com isso, sabe? Mas, sim, foi o próprio The Rock. Ou seja, pra não machucar o ego dele, cara, ele forjou uma mentira que o filme iria lucrar, sem saber, de fato, o que aconteceu. E depois ainda repostou a notícia ali, meio que comemorando, sabe, falando que ia ter um segundo filme. Vai me dizer, cara, que isso não é coisa de maluco. Acho que seria muito mais da hora pra ele, sabe, como pessoa mesmo, como trabalhador, sei lá, cara, chegar pros fãs e falar, tipo, Ué, pessoal, o filme não foi muito bem de bilheteria, cara, eu realmente gostei muito desse trabalho e gostaria de fazer mais um filme. Mas, infelizmente, nem tudo que a gente faz dá certo, sei lá, é normal. Só que ele preferiu, em vez de falar a realidade, sabe, mentir sobre o que tava acontecendo. Mandar informações falsas ali pra um portal de notícias meio que compartilhar. Isso é muito bem querer manipular a narrativa pra sair bem. Mas é aquilo, obviamente, em algum momento alguém iria descobrir e também o futuro iria chegar. E as pessoas descobriram que agora não vai ter um Adão Negro 2. E segundo a Wikipédia pessoal, realmente, o filme teve um grande prejuízo. Outro polêmico interessante que envolve ele ali em relação ao físico do The Rock. Você sabe que, na verdade, parte da fama dele é também por ele ser esse personagem grandão aí. Um cara realmente enorme que sempre faz filme de ação e tudo mais. E pra vocês terem noção, um cara com 30 anos, ele era muito menor do que ele com 50. O cara é realmente um monstro mesmo, gigantesco. Acontece que, ao longo do tempo, ele começou ali sim a tentar dar algumas dicas de nutrição. Ou meio que falar também sobre o que ele faz pra crescer. Ele fala que ele não usa o suco, sabe, coisinhas ilegais ali que prejudicam a saúde. E é claro que especialistas e pessoas que manjam mesmo falam completamente o oposto. Que com certeza ele usa alguma bomba, cara, porque é impossível um cara da idade dele permanecer naquele tamanho por tanto tempo. Acontece que o The Rock meio que mente, sabe, fala que o objetivo dele é longevidade. Que ele faz exercício ali e tudo mais pra viver mais tempo. Só que, é claro que isso aí não é verdade, sabe, quem que ele pensa que ele é? O Chris Bumstead? O C-Bum? Ele obviamente se mantém usando o suco, sabe, pra ter a mesma imagem de sempre. É basicamente pra marketing e não pra ter saúde. O que eu pelo menos acho que é o corpo dele, sabe, a vida dele não tem nada de errado. Só que ele não assume e mente. Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz que ele é longevidade. Ele diz que ele é longevidade agora. O Rock? E eu estou dizendo que, tudo isso que você está fazendo é o hiper-opposite de que, em termos de dieta, a lifestyle, potencialmente. Mas, oi, 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 a mantener a physique, a fazer o o seu Distzo, a fazer o seu happy-to-espero rola, ou a fazer o ato do o whatever, ao seu age. Como, é, é claro muito longevidade-focused. É muito mais como, como, a modo de para a milk com isso, agora, com a brand, tipo de coisa. Eu acho que ele próprio sabe como o cara comentou no início do vídeo, o cara, ele não sabe mais quem ele é. Na verdade, parece que ele meio que não é ninguém assim, é só um personagem que é feito pra ganhar dinheiro. 75% das postagens dele no Instagram são literalmente só anúncios. Ele é um dos maiores perfis do Instagram, cara, ele deve fazer muito dinheiro, ele posta ad meio que sem parar. Ele foi no Joe Rogan, pessoal, um dos maiores podcasts do mundo. E o podcast foi muito diferente porque em vez do cara lhe falar, sabe, fazer algumas perguntas. Foi meio que uma conversa muito rasa mesmo. O The Rock parece que não era permitido falar sobre nada, porque parece que, obrigatoriamente, de uma forma extrema mesmo, ele precisa zelar pela sua imagem. Ele não tem opinião sobre nada e ele tá sempre se cuidando, pisando em ovos, assim, pra não ser cancelado ou qualquer coisa parecida. Também, ele não pode ser questionado por nenhuma mentira ou por nada que ele faz. E a gente entende que um cara com o tamanho dele, eu digo na influência, né, porque o cara é grande mesmo, ele tem que tomar alguns cuidados, isso aí sem dúvidas. Mas será que a ponto de perder toda a sua personalidade? Eu acho que algumas pessoas da gringa também podem exagerar em alguns pontos. Como, por exemplo, ele e a outra pessoa fizeram uma vaquinha pra arrecadar dinheiro pra uma catástrofe, que aconteceu no Havaí, que morreram mais de 100 pessoas, sabe, 6 bilhões de dólares em perdas materiais também, imagina, é muita coisa. Só que as pessoas começaram a falar referente a vaquinha, tipo, ah, vocês têm que doar o dinheiro de vocês e não pedir pra gente. Porque poucos meses trabalhando, o dinheiro já volta pra vocês, mas a gente tem que trabalhar horrores. Meio que cancelando eles por fazer uma vaquinha. E detalhe que cada um deles tinha doado 5 milhões de dólares cada um, sabe? E a gente sabe que realmente a União faz a força demais. Eles tinham conseguido juntos ali, cara, 10 milhões de dólares. Mas imagina quanto que o resto, sabe, todos os Estados Unidos ali iriam conseguir. Igual como, por exemplo, tá todo mundo no Brasil ajudando o Rio Grande do Sul. Só que preferiram cancelar ele em vez de ajudar, sabe? Isso é bem doideira. Eu acho que no fim as pessoas só se sentem um pouco incomodadas com o fato de que parece que elas estão sendo usadas. Só pro cara ganhar muito dinheiro, porque é muito dinheiro mesmo. E ele não tá sendo nem um pouco ele mesmo. É só um personagem feito pra vender, cara, sem parar e sem parar. Mas também, se a gente for pensar, o que a gente espera de um cara que é ator? Naturalmente, eu acho que ele não vai ser 100% ele, sabe? Por todos esses motivos aí, pessoal, o The Rock já perdeu mais de 500 mil seguidores e continua perdendo. Na verdade, se tu for calcular mesmo assim com os ganhos e perdas, deve ser mais de 10 milhões de seguidores. Enfim, qual que é a tua opinião sobre isso aí? Se é bobagem, tanto faz. Ou se faz sentido, as pessoas não gostam de se sentir usadas, né? E param de seguir ele, então. Pô, eu falei tanto, The Public, cara. Vira um tubarão aí, por favor, vai. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!